Oferecimento bdplayer.com.br, a sua loja de produtos oficiais, Blizzard, Activision, Ubisoft e bem mais. Epixal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Links na descrição. Fala galera, salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. E galera, eu queria agradecer a todos vocês que apoiaram o último vídeo e deixaram um monte de dicas. Então aqui estamos com o Facecam, que muitos pediram. Muitos falaram também que não era necessário, mas já que tem bastante gente querendo o Facecam, vamos colocar o Facecam. E galera, vamos continuar os nossos trabalhos aqui na nossa casa. Tô precisando de um pouco de madeira, tem que sair pra farmar. E depois a gente pega o barco, vê o que a gente acha nas águas. Eu preciso pegar o Sufur também porque eu quero fazer uma Shotgun. Pra ir pra algum militar ou alguma coisa assim, que tenha lute bom. Mas certeza que vai ter os cientistas lá, né? Então, temos que tomar muito cuidado. E pegar um pouco de madeira aqui. E tem que pegar o Sufur. Não sei se eu tenho o Sufur em casa. Eu nunca peguei, né? Só peguei do chão. Tem que pegar o Sufur. E madeira. Um pouco de pedra porque eu tenho que reforçar lá em cima. E colocar um pouco mais na minha casa pra... No armário pra casa não cair, né? Ela tá com 20 horas, mas quanto mais, melhor, né? Vamo que vamo. Isso aí foi tiro? Ou era a árvore que tava fazendo barulho? Parecia tiro, cara. Não sei. Parecia tiro, galera. Esse bug aí, cara. Não sei onde que tem que bater agora. Ah, tô no X, cara. Tô no X, não entendi. A gente precisa urgentemente de um machado de metal, né? Bom, já que não vai, não vai mesmo. Porra. Tô me esforçando aqui pra acertar e não vai. Bom, agora procuro um pouco de Sufur. Eu saí com muita coisa na mão. Uma pedra de Sufur, galera. Onde que tem? Aqui não tem. Talvez mais pra cima. Essa montanha é cheia de... Pelo menos... O lugar que a gente escolheu. Será que aqui ela é? Não. Aquela é pedra. Ali. Ali, Sufur! Um monte de Sufur aí pra gente fazer as balas da shotgun. Tá precisando de Sufur. Eu acho que Sufur e... E pedra, né? Aquela bala mais basicona, tá, galera? Não vou fazer... Beleza. Fechou. Eu acho que já tá bom. Vamos pegar os quantos? Só quatrocentos? Só quatrocentos? Vou formar um pouquinho, galera. Beleza. É lá em cima, né? Aqui em cima. Bom, será que dá pra tirar tudo daqui? Deu. Dividir. Fechou? Fechou. Tá fazendo, já Sufur aí. Bom, aqui temos que proteger mais, né? Acho que tá tudo ao contrário, mas tudo bem. A gente pode inverter. Ou não? Tá certo, tá certo. Eu não sei se o lado muda alguma coisa hoje em dia. Hoje em dia. A porta e o cadeado. Fechou. Temos mais proteção só pra... E eu acho que vou fazer, olha só. Veja bem. Veja bem. Assim tá bom, né? Assim tá bom, né? Assim ficou melhor. Beleza. Beleza. Agora é só esperar o Sufur. E aqui eu vou colocar o metal. Não era pra dividir tudo, cara. As vezes funciona, as vezes não funciona esse negócio de dividir, cara. Trinta e oito e oito até agora. Bom. Recursos, carvão. Precisamos da mesa, cara. Precisamos da mesa, galera. Tô doido. Cadê o vinte já? E as balas? Amo. Quantas balas? Nove. Não tô me sentindo muito confiado, confiante com um nove só, não, galera. Weapons. Shotgun. Ela já vem com uma, né? Fazer duas. Tem algum Sufur? Tem. Olha só. Não é que tem Sufur aqui, velho. Dropar esse aqui, dropar esse aqui, dropar esse aqui. Eu acho que eu vou... O resto eu vou... Deixar lá em cima. Tem uma fornalha lá embaixo, mas eu quero deixar tudo funcionando aqui, cara. Beleza. Agora vai. Pelo menos fazer mais algumas balas, galera. Pelo menos. Umas... Umas... Quinze balas. Já vou... Ficar mais tranquilo e já podemos ir pra... Pra alguma região militar, né? Tuz. Gain powder. Beleza. Por que que eu vou com duas shotguns? Porque... Aí... Atiro com a primeira, puxo a segunda. E já é. Bom, guardar as coisas aqui. Comer. Comer. Tal, tal, tal. Tudo certo, eu acho, hein? Ah, tem que fazer outra faca. Peraí. Esse aqui vai quebrar. Aí já vai estar com uma pronta na mão. Vamos de barco ou vamos de... Vamos andando mesmo. Eu quero ir pro túnel militar. Nossa senhora. De barco por aqui. Dá a volta. É longe ou, hein? Longe. Como que vamos? Pegar... Gordura animal. Fazer mais gordura animal também. Que eu não sei quanto vai precisar no barco, né? É... Resources. Faz tudo. Beleza. Comida é suficiente. Careta machado. Arco e flecha. Deixa eu mudar a posição das coisas. Dois, três. Dois, três. Fechou. As balas. Onze. Onze, velho. Vamos com o barco. Como que... Tá. O que que tá acontecendo? Quero colocar gasolina, cara. Meio complicado esse negócio. Parou. Mas não consigo botar nada. O que é isso, cara? O que aconteceu com o meu barco, cara? O barco? O barco? O barco? Ah, galera. Estragou o barco, velho. Vamos ver outro aqui. Assim não dá, né, cara Será que é aqui, dentro? Por que eu não consigo mexer nele, cara? Como que coloca gasolina nessa porcaria? O que? Ué? Não estou entendendo mais nada Estou conseguindo me empurrar, mas não consegui colocar gasolina Vai, só vai, só vai Opa Empurrar, empurrar, vai Paciência, né Pra ver L PRESIDENTE Parın Nos escramenta Prazer Por ح tirar Far Nas Não tem como mais usar o barco, cara? Não tem mais, galera. O que? Tiraram o barco, cara. Coisa mais ridícula. O que aconteceu aqui? É, simplesmente não tem, galera. Vou ter que ir andando. Não sei o que aconteceu. Vamos andando, né? Aí, eu subi e apareceu, hein? Que bugado, velho. Mas não é por aqui. Por aqui é fechado. Não, é por aqui. É por aqui. Vou fazer tudo de novo. Ficar empurrando o barco. Tudo bem. Vou empurrando, galera. Pra que empurrar mais, cara? Pra subir agora. Sobe, 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 sobe. Oh! Sobe! Vamos embora. Agora vai, hein? Sentir firmeza. Vamos embora. Passarmos o dia aí tentando fazer o barco funcionar, cara. Fica ruim porque... Do nosso lado da... Da água, ele... Lá não tem como sair, né? Meio triste. Que isso? Conjunto de ursos aí, cara. Eu vou matar. Eu vou matar eles. Meu amigo! Vai fora, maluco. Vai, vai treta com a minha shot, cara, maluco. O cara veio no meio da água, querendo me matar, rapaz. Você ficou louco? Tem que fazer band-aid. Eu não fiz band-aid. Cara, olha quantos ursos... Um, dois, três, quatro, cinco que eu matei. Será que eu fico mais pra frente e eles vão me atacar? Pera aí. Puxa, caramba, cara. Eu ia entrar. Não, eu ia entrar, cara. Tipo, aqui, ó. Eita, duas flechas... Duas flechas, cara? Mas é que estão já mortos? Como que pode isso, velho? Como que pode? Vamos tentar no outro aqui. Quase. Temos um monte de gordura animal agora. E carne. Combustível pra caramba, galera. Pode fazer combustível, cara. Aí sim. Tá bom. Como que é que eu deixei ele funcionando? Vamos ver ali, ó. O que que tem? Depois a gente continua a nossa jornada pra... Pra base militar. Onde que a gente tá? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tem que ir ao contrário, né? Claro, tem que ir ao contrário. Aqui tem gasolina também. Minha faca. Dá alguma coisa interessante? Não? Aqui vai ter tubarão mais pra frente. Seria legal, hein? Um tubarãozão aí. Matando todo mundo na água. Eita. Só a plantação que deveria melhorar, né, cara? A plantação deveria dar mais coisas. Dá pra plantar mais coisas. Seria bem legal, eu acho. Tem mais um barril aqui. Bom. Agora tem... Eita. Como que desvira ele, cara? Ah, não, velho. Vai afundar mesmo? Poxa! Que lixoso, cara. Eu não consigo tirar gordura. Nossa senhora. É, galera. O nosso Titanic morreu. Tchau, Titanic. Que bom te conhecer, cara. Então não é pra colocar toda a gasolina nele, galera. Tem que... Tem que guardar a gasolina. Meu amigo, onde que eu tô? Eu tô longe, velho. Depois de horas nadando. 76. 76. 76. Esse aqui tá melhor. Vai. Sai pra água. Vai ser o novo Titanic. Vai. Vai embora. Só seguir aqui, cara. Olha o porto. O porto ficou bonito. O que que é esse negócio vermelho? Pra não capotar. Nossa, o porto ficou louco aqui, hein. Eu não tô afim de parar, não, galera. Eu não tô afim de parar, não. Bom, galera. Fica por aqui. Proximo episódio. A gente continua as nossas aventuras no barco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa sua opinião. Só para o vídeo. Grande abraço. Seja feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho